Nossa, que abraço! A Yuffie nasceu em 2010, então agora em julho de 2019 ela vai estar completando nove anos. Muito bem, carinho, né? Então hoje o vídeo vai ser sobre a Yuffie, né, Laura? Ela não quer soltar. Solta aí. Ela não quer soltar, Laura. Dá. Dá. Dá? Olha, ela soltou. Ah, acho que não. Não, não soltou. O Fala aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo já deixa um like e compartilha. É muito importante. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. É só clicar e compartilhar este vídeo. A gente já mostrou aqui no canal pra vocês a rotina da Laurinha, a rotina do Marcos, a nossa rotina, mas a gente nunca mostrou a rotina da Yuffie. O que é isso? Deslike? Não, é assim, ó. Like. Like é legal. Deslike é feio. Vocês sempre pedem pra gente falar mais sobre a Yuffie aqui no canal. Então hoje o vídeo vai ser sobre a Yuffie, né, Laura? Nossa, que abraço! A Laurinha adora a Yuffie. Tá sempre abraçando, beijando. Assim, assim, ó. Assim, ó, na cabeça, ó. Com carinho, muito bem. A Yuffie nasceu em 2010, então agora em julho de 2019 ela vai estar completando nove anos. Ela já tá ficando velhinha, porque essa raça Bulldog francês tem uma vida média de dez a doze anos, mais ou menos. E como ela tá com nove anos, ela tá bem velhinha. Há um tempinho atrás a Yuffie teve problema nas costas também. A gente levou ela no veterinário, a gente mostrou em outro vídeo aqui no canal. Ela foi medicada, fez o tratamento, fez raio-x e já tá se sentindo melhor, né, Yuffie? Já sobe a escada, desce a escada. A gente só tá evitando dela pular, de ficar jogando bolinha muito alto assim. Se é por baixo, tudo bem. Só dela correr não tem problema, mas o problema dela é ficar pulando. Pular pulando. Pulando, né, Laura? Não pode pular igual você. É. Muito bem, carinho, né? A Yuffie faz só carinho. Pular, pular, pular. É, pular, pular não pode. Deslike? Não é assim, ó, like. A Laura aprendeu a fazer deslike. Eu tô ensinando ela que like é legal e deslike não é legal. É assim, ó, like. Que isso? Um abraço em mim? Nossa, que gostoso esse abraço. Like pelo seu abraço. Ah... Outro? Nossa, que gostoso esse abracinho, viu? Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês de quando a Yuffie era bem pequenininha, bem filhotinha. E se eu achar alguns vídeos eu vou colocar aqui pra vocês também. Cora! Tchau, tchau! É, claro, está bem! Fim! Foi! Sua gente é chapa! Они, caroal, Música E G sensei embora Бorquê, uma luta estrela queimou que fazer muitos cheint busham Isso me est說 Música A mãe da Yuffie, que era a Yuna, também era a nossa cachorra e ela faleceu o ano passado. Faz um ano que ela faleceu agora, porque ela teve câncer, teve um tumor na boca e teve que fazer eutanásia. É, pula-pula não pode, né? Muita gente pergunta qual é a raça da Yuffie, a raça dela é Bulldog francês, em inglês fala French Bulldog. E muita gente pergunta também se a gente vai estar levando ela para os Estados Unidos quando a gente for para lá, e com certeza a gente vai levar, a gente já está fazendo a documentação para isso. E a Laurinha acho que foi dormir com a Yuffie. Assim não sobra espaço para ela, deixa ela deitar que ela está com sono. Laura? Laura? Vem. A Yuffie está com sono, vamos lá para a sala. Ela quer dormir. Eu acho que não. A Cláudia foi lá buscar o Marcos na escola, então daqui a pouco ele vai estar aqui para a gente brincar de Nerf. Hoje a gente vai brincar de Nerf de novo, eu estou falando de novo porque ontem a gente fez um vídeo muito legal aqui no canal, com uma batalha épica de Nerf, se você não assistiu, volta no vídeo de ontem e assiste. E já se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo a partir de hoje. A gente posta vídeo todos os dias, de segunda a sábado. São seis vídeos por semana. O que você está fazendo aí? Vai dormir? Você vai dormir? Quer um travesseiro? Toca. Ih, a Laura dormiu. Quem é? Eu. Eu quem? É o Marcos. O Marcos? Sim. É o Marcos, Laura? É o Marcos? Oi, tudo bom? O que você trouxe da escola? Pai, pai, fecha o olho, papai. Que eu fecho o olho? Fecho, sim. Vou fechar. Fechei. Pode abrir? Pode. O que é isso? Você machucou? Sim, na escola. Como? É no pátio. No pátio você estava correndo? Sim. Aí você escorregou? Escorreguei. Você viu, Laura? Ai, Laura, dói. Fez dodói. Laura, dói, Laura. Dói, né? Sim, dói. Você levou o policial para a escola? Onde ele estava? Ele estava no carro. Ah, ele estava no carro. Olha que legal o carro que o Marcos ganhou do policial. Ele fica aqui, olha, como se estivesse dirigindo. Um, três, dois, um... Tchau. E... Eita! E... Eita! Eita! Cadê a mãe? Mãe? Tudo bem? Sim. E essa soja? Tá bom. Uau! A Cláudia fez molho com soja. Parece frango, mas é soja. Sempre lembro, porque pensam que é frango. E macaroni. E a Yuffe acordou. Obviamente, né, Yuffe? Com tanto barulho, não tem como. Como que cachorro dorme, né? Com esse barulho? O mais fácil possível. Outro que dá a Cláudia preparando remédio para a Yuffe. Ela coloca dentro... O que é isso? É presunto? Pode colocar num pedacinho de salsicha. Bem pequenininho, né? Assim ela... Você engana. Não precisa ficar enfiando goela abaixo. Yuffe, você está sendo enganada. Ela já foi. Não é que ela engoliu mesmo? Yuffe, aí tinha um remédio, ela te enganou. Yuffe, me escuta. Mentira, Yuffe, mentira. Você está sendo iludida. Para quem é esse babador? Para a Laura, para o Marcos ou para a mamãe? Para a Laura. Ah, tá. Você quer babador, Marcos? Lembra que eu te mostrei a foto ontem, você usando babador pequenininho? Nem está comendo, já fez a cara da delícia? Ela já está imaginando o sabor. Olha lá, olha lá. E você, meu? Ah, ele está com o bigodão aí, ó. Que isso? É um bigode de macarrão? Enrolado. Ah, isso é importante. É macarrão enrolado, né, Marcos? É. Não é só macarrão. Bigodinho, Marcos. Olha o bigodinho. Assim, ó. Que isso? É cara da delícia com bigodinho? Ai, que bonitinho. A Laura está tentando fazer bigode, ó. A Laura está tentando fazer bigode, Marcos. Você está imitando o irmão? Mamãe. Oi, meu irmão. Você está assistindo televisão? Você está assistindo televisão? Então come mais três. Mais três, eu quero ver. Só três? É, vai. Dois. Ah, ele está negociando, ó. Duas. Dois para eu ligar a televisão. Tá, mamãe. Quero ver duas bem cheias. Ih, essa aí foi muito pequena. Eu quero duas bem caprichadas. Esse é o nosso almoço hoje. O meu tem versão especial com queijo derretido. A Cláudia colocou. Essa daqui é a carne de soja. Falou carne de soja, mas é soja, né? É só soja. É só. O Instituto da Carne. Silicão, é silicão. Olha, vai. Vou dar. Ih, ó. É que a gente não pega o dinheiro. Toma, a gente não pega o dinheiro. Special. Sim. Olha o meu, ele dá um super chute, ó. Eu não machuado. Preparado? Sim. Três, dois, um. Minha. Uuuh. Boa. Ui. Quase. E agora, você que vai chutar? Sim. Eu já vou. Vai, o chá de goleiro. Tô preparado. Três, dois, um. Já. Peguei. Ó, eu vou chutar lá no outro, hein? Eita. Uuuh. E gol. Você é o Red Ball 2? Red Ball 2? Sim, o aqui é o Red Ball 2. E como é que é? Assim, olha, olha. Esse é o chute baixo. Esse é o chute alto. Como se fosse o do jogo? É. Então vai. Tô preparado. Espera. Já, papai. Já. Eita. Olha quem chegou no campo agora. Eita, nós. A bola alta e passou. E de primeira. Gol. Bola de fogo. Uhul. Pegue essa bola. Eita. Segura. Aqui, Kraldai. Está aqui. Eita, nós. Vai gol. Está aqui, aqui. Está aqui, aqui. Marcos, passa para o pai agora. Aqui, aqui, aqui. Passa para mim, passa para mim. Aí, muito bem. Corre, Marcos, agora. Eita, errei, Marcos. Ai. Chuta, Marcos. A Marcos pegou, Marcos. Vai, Marcos. Vai para o outro lado, Marcos. Para o outro lado. Eita, Marcos. Está muito bagunçado esse time, Marcos. Espera. Agora, Marcos, chuta. Eita. Com a mão não vai. Pegou com a mão. Que gol injusto. Aí foi pênalti, Marcos. Vamos marcar o pênalti, Laura. Ó. O pênalti tem que vai assim, ó. Para aqui, ó. Gol aqui, hein. Vai, ó. Chuta para cá, chuta para cá. Chuta para cá. Chuta para o gol. Chuta para o gol. Não, Laura, para lá. Vai, chuta para o gol. Aqui, aqui, ó. Chuta para o gol. Chuta, chuta. Vai, vai. Põe a bola no chão e chuta. Isso. Está preparando a concentração. Ai, meu Deus. Vai. Perdeu o pênalti. Chegamos em casa. E se você chegou até aqui, deixa um like. E lembra de compartilhar o vídeo sempre. Agora que você chegar aqui no canal, apertar o play, já dá um like. E compartilha, que é muito importante. Tem uma porta. O quê? A porta. A porta? A porta. O que tem a porta? Aqui. Fechou? Eita. Acho que está chegando um policial aí. Marcos? É, o Marcos é um policial. Eita, é um policial. Onde você estava? Eu estava na cozinha. Estava na cozinha? Sim. Olha, está igualzinho. Eita, é um policial. 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 Tchau, tchau.